Você já conhece o LGPDJUS? Conhece o primeiro app brasileiro desenvolvido para facilitar o direito de proteção dos dados pessoais da população de forma remota, segura e prática. Com ele você vai poder consultar, modificar e excluir os dados pessoais que o Tribunal de Justiça de Santa Catarina possui sobre você, além de conhecer mais sobre a proteção e privacidade dos seus dados pessoais. Tudo isso de forma prática. Para trazer uma melhor experiência, o app está dividido em três cores. No botão laranja, você poderá saber mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, entender quais são os seus direitos e, claro, saber mais sobre as obrigações de quem usa os seus dados pessoais. Já no botão vermelho, você poderá consultar quais dados pessoais o TJSC possui sobre você. Aqui, você também poderá pedir que alterem alguma informação pessoal sua, armazenada no tribunal ou até solicitar a exclusão de um dos seus dados pessoais. Por exemplo, imagine que você queira modificar seu estado civil ou solicitar a exclusão do seu endereço. É simples, mas atenção! É importante que você saiba que existem dados pessoais que são essenciais para as atividades do tribunal e, por isso, não poderão ser excluídos. Se ficar na dúvida, não se preocupe. Iremos analisar o seu caso e encontrar a melhor solução para te ajudar. Agora, para ficar de olho no andamento das suas solicitações, é só seguir o botão azul. Por lá, você tem acesso ao status, prazos e histórico de suas solicitações. Para ter acesso a esses serviços do TJSC, baixe o app e saiba mais sobre a LGPD e o TJSC, sem precisar se cadastrar. Realizando o cadastro, você tem acesso às funções personalizadas do app e, ao validar a sua conta, garantimos a segurança nas suas solicitações graças à tecnologia blockchain. Caso você tenha alguma dúvida ou precise de ajuda, é só ir no menu lateral. Lá, você encontra a política de privacidade, termos de uso e descobre até quem é a pessoa responsável pelo tratamento de dados pessoais do Poder Judiciário de Santa Catarina. O app LGPDJUS é uma ferramenta de justiça social que promove a cultura de proteção de dados, permitindo que você mantenha o controle das suas informações pessoais. Gostou? Faça o download do app e tenha a LGPD em suas mãos!